Não é bom, não é bom, não é bom, não é bom. Não sim, né? É legal, por favor, não se fumiarem! É assim, ó. Tente ficar de palmoço E ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar E ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar com seu veneno Se a gente for em uma desengagem É grande viagem Eu deixei de me ficar atrás de você Lembrar daquela vida Que você me apresentou É tão tão que eu tô fazendo amor É verdade, você não vale Não vale que eu me importo Não vale, não vale Não vale a pena Não vale, não vale 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 Só tenho cheio aqui pra trabalhar Digo que você desabrava Perder seu veneno já Poder brincar É tão brilhada 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 Vem, vem, vem Seu pai, pai, se encontrava na balada praia Só que você me quebra pra bailar E você me paura pra Perdeu seu tempo, não vou desligar Perdeu seu pai, se encontrava na balada praia Maravilha, costa, o tema Maravilha, quem vai me encaixando Perdeu seu pai, pai, se encontrava na balada praia Só que você me quebra pra bailar E você me paura pra Perdeu seu tempo, tchau, vou desligar Adoro igual pra vocês, quando o Maravilha vem vindo Primeira mão